Vamos trazer agora mais um convidado para comentar todo esse dia tão importante aqui para nós, brasileiros. Vamos trazer o Marcelo Crespo, coordenador do curso de Direito da ESPM. Muito bom, boa tarde, boa noite já, agora, neste momento. Marcelo, seja muito bem-vindo à nossa programação. Muito boa noite, eu agradeço o convite. Estamos aqui à disposição, um domingo importante, muitos comentários aí a fazer. Verdade. Bom, Marcelo, a gente tem aí várias questões importantes a serem faladas. Um dos pontos que eu argumentei agora há pouco até, inclusive, com o nosso comentarista aqui, com o Gani, que ainda existem aí alguns colégios eleitorais que estão com atraso, com filas, algumas pessoas ainda com senhas nas mãos ali para votar. A gente percebe, realmente tem um tom de uma preocupação, exatamente a apuração, tomando corpo à frente, as pessoas com o celular ali acompanhando esses resultados. Você acredita, realmente, que aí possa haver, realmente, algum tipo de influência para essas pessoas que ainda não votaram, que estão dentro desses colégios? E por qual motivo esse ano as urnas têm demorado mais aí, essas votações têm se demorado mais a desenhar aí o fim dessa eleição? Bom, essa é uma questão bastante importante, porque a rigor, durante o pleito, durante a votação, não deveria ser possível as pessoas que estão na fila aguardando ainda votar, terem acesso aos resultados parciais, como a gente tem acompanhado aqui com vocês, de minuto a minuto. Por que? Justamente para não ter essa influência. Eu não tenho aqui os dados precisos de quantas são essas pessoas, de onde elas estão, e se elas estão, neste exato momento, portando o seu aparelho celular. É possível que cada sessão eleitoral tenha, em razão da demora, tomado algumas providências. Então eu estou colocando aqui uma hipótese, de forma alguma eu estou afirmando a certeza do que é, nós não temos esse conhecimento. Mas vamos supor que as pessoas que estejam dentro da sessão eleitoral aguardando a votação, tenham cumprido ou estejam cumprindo a determinação do TSE de deixar o celular apartado da cabina de votação, ou numa mesa separada. É preciso analisar se cada mesário, se cada sessão está cumprindo essa regra. Hoje de manhã, eu ao votar, percebi que algumas pessoas adentravam as cabines de votação com o seu aparelho, embora não estivessem fazendo o uso do aparelho celular dentro da cabine. É uma certa desconformidade com aquilo que foi dito, que o celular deveria ficar junto ao mesário. Então é difícil dizer quantas são essas pessoas, de fato não é o ideal, e é uma situação que também é difícil analisar, para dizer o quanto disso influencia. Me parece pouco provável que uma pessoa que esteja na fila aguardando para votar, que ela mude o seu voto apenas em razão de verificar que um candidato, por enquanto, está na frente e o outro está atrás. Mas a realidade está aí para mostrar que isso é possível. Agora, se é provável, já é um outro caminho para a gente seguir. A gente percebe que, nesse exato momento, aqui com esses números, o atual presidente está com 47,45%, e o ex-presidente Lula está se aproximando. A gente percebe nos décimos ali, eram 43 e 30 e pouco, passou para 40 e pouco, 50 e pouco, 75. Essa mudança, ela ainda está muito tímida, né? Mas são 39 milhões de votos, agora mesmo estávamos com 28 milhões. À medida que isso vai avançando, essa diferença pode diminuir, pode, enfim, aumentar em favor do Bolsonaro, pode o Lula passar na frente. Mas o ponto é, eu acredito que o eleitor, tanto do Bolsonaro quanto do Lula, na fila, aguardando para votar, não mudaria seu voto em razão de uma observação inicial por aí. Mas, como eu disse, é um palpite, a gente não está lá para ter essa certeza. Professor, agora em relação à prática de compra de votos e boca de urna, as campanhas também podem ser punidas? Sim, com certeza. A gente tem a lei eleitoral, né? A lei 9.504, e um dos crimes que está lá colocado de forma bastante clara, né? No artigo 39, especialmente o parágrafo 5º, fala que constitui crime no dia da eleição, e é um crime punível com uma detenção de seis meses a um ano, tanto o uso de alto-falantes e amplificadores de som, ou a promoção de um comício ou carreata, a regimentação do eleitor ou a propaganda de boca de urna, a divulgação de qualquer espécie de propaganda de partido político ou de seus candidatos, e também a publicação de novos conteúdos ou impulsionamento de conteúdos nas aplicações da internet. Então, isso está previsto expressamente na legislação eleitoral como crimes. Claro que, como todos os crimes que acontecem no Brasil, sejam eles crimes comuns ou crimes eleitorais, eles dependem de uma denúncia, de uma apuração, de um contraditório, e então de uma sentença decretando aí a condenação de quem é que tenha praticado. Não é algo que a gente imediatamente pode asseverar. Mas é importante que, na medida que isso aconteça, se algum cidadão se deparar com alguma situação dessa, levar isso a conhecimento do Ministério Público Eleitoral, que vai tomar providências, possivelmente oferecendo uma denúncia, para que a Justiça Eleitoral possa apurar. Marcela, vou te pedir licença um minutinho, para você continuar aqui com a gente, daqui a pouco eu volto com você, porque eu vou ali para a apuração ao vivo com o Daniel Morales, que tem mais informações ali, atualizações, Daniel. Exatamente, Isa, a gente segue aqui com a apuração ao vivo, isso porque, vamos atualizar aqui, a gente já passou aqui das 35% das sessões das urnas totalizadas, 35,51%, e a gente tem Jair Bolsonaro com 47,34%, Lula aumentou alguma coisa nos décimos, como até foi comentado agora, 43,86% dos votos válidos. Já, vindo para outros estados, como por exemplo o Pará, estamos no Pará com 39,30% das sessões totalizadas. No Pará, a gente tem Hélder, do MDB, com 69,03% dos votos válidos. Zequinha Marinho, do PL, com 27,92%, e aí, com 1,81%, aparece Adolfo Oliveira, do PSOL. No Pará, para senador, Beto Faro, com 40,30%, e Mário Couto, com 36,47% dos votos válidos. Do Pará, a gente vai para Pernambuco, que tem agora 17,58% das sessões totalizadas. Em Pernambuco, governadora Marília Raiz, do Solidariedade, está com 23,61%, e Raquel Lira, do PSDB, com 23,14%. Em Pernambuco, uma decisão aí até o último momento, viu? 23% cada uma das candidatas. Olha só, duas mulheres, e as duas mulheres bem ali pertinho, na frente. E em Pernambuco ainda, para senador, Tereza Leitão, do PT, com 47,86%, e Gilson Machado, do PL, com 30,63%. De Pernambuco, a gente vai para São Paulo, porque São Paulo tem agora 30,09% das sessões totalizadas. Em São Paulo, para governador Tarcísio de Freitas, agora com 45,11%, ele caiu um pouquinho em relação à última atualização, e Fernando Haddad subiu, Trey agora, ele estava com 31%, agora passa a 33,03% dos votos válidos. Então, já houve aí uma diminuição em relação ao Tarcísio de Freitas. Rodrigo Garcia permanece em terceiro, caiu mais um pouquinho o Rodrigo Garcia, do PSDB, ele agora está com 18,63% dos votos válidos em São Paulo. Para senador, a gente tem agora o astronauta Marcos Pontes, com 53,06% dos votos válidos, enquanto o Márcio França aparece aqui em segundo com 33,22%. De São Paulo, a gente vai para o exterior. O resultado no exterior aumentou um pouquinho mais, mas está bem devagar a contagem no exterior. 48,59% das urnas apuradas. Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, permanece na frente com 51,69% dos votos válidos, enquanto Jair Bolsonaro aparece com 36,51%. Depois aparece Ciro Gomes com 5,02% e Simone Tebet com 4,29%. Vindo de novo aqui para a presidência, agora para o Brasil, tivemos, de ver se tem alguma atualização, tivemos, olha, mais uma vez, 38,38% das sessões totalizadas e o ex-presidente Lula cresceu mais um pouquinho. Ele que estava com 43, agora aparece com 44,02%. A diferença dele para Jair Bolsonaro já diminuiu um pouquinho mais. 47,17% a 44,02%. 20,549,847 votos para Bolsonaro, enquanto Lula tem 19,176,442 votos. Diferença bem curta agora entre os dois candidatos à presidência da República. Vem diminuindo aí mais. E isso é claro, à medida que um Estado ou outro vai diminuindo aí a questão da apuração das urnas em alguns Estados e em outros Estados. Por enquanto é isso, Paula. Só para a gente atualizar aqui, nós temos agora 45,435,800 votos apurados até o momento. Vamos lá, estamos de olho aqui, acompanhando, né, Daniel Maureares, trazendo realmente aí todas as informações em tempo real sobre esta apuração. Deixa eu voltar agora com o Marcelo Crespo para a nossa conversa, né, a gente estava conversando aqui com ele. Vamos voltar aqui para a gente falar um pouco mais sobre as questões jurídicas e entender exatamente algumas questões pontuais. Marcelo, a gente acabou registrando aqui no Brasil até o momento 939 registros de crimes eleitorais, 307 prisões, mais cedo a gente até mostrou aqui um, né, brasileiro aí, um eleitor até que foi preso, quebrando a urna. Mas tem uma notícia que me chamou muita atenção, que foi registrada lá em Portugal, onde, né, um eleitor ele conseguiu driblar e votar duas vezes, né, e parece que pela lei de lá ele acabou não sendo preso, né, o que aconteceu em Lisboa, ele driblou todos os fiscais, votou duas vezes. Eu queria entender um pouco mais sobre essas questões jurídicas, né, apesar de envolver todo um mesmo processo eleitoral, estamos em países diferentes, entender um pouco mais em relação a esses crimes e que tipo de punição que esses eleitores que cometem qualquer tipo de crime eleitoral, eles acabam sofrendo, né, são prisões, pagam fianças e respondem depois. Entender um pouco mais juridicamente todas essas questões. Eu estava mutado, desculpa. Isso, eu ia falar agora, acho que você estava mutado, agora sim, vamos lá. Vamos lá. Existe uma previsão no ordenamento jurídico brasileiro de proibição de quem vota ou tenta votar duas vezes, né, então a gente tem, digamos assim, o artigo 309 da legislação eleitoral, que ele fala que votar ou tentar votar mais uma vez ou em lugar de uma outra pessoa. É um crime com pena de reclusão de um até três anos. Aliás, reclusão até três anos. Não tem a pena mínima aqui dizendo, né. Então, nesse caso, acontecido isso no Brasil, como eu falei, seria o caso de o Ministério Público Eleitoral promover uma denúncia e essa pessoa ser submetida a um processo criminal eleitoral, aqui no Brasil. Como isso aconteceu fora do país, para que esse brasileiro seja punido, existem alguns requisitos da legislação. Então, não é tão simples assim, porque o Brasil não tem jurisdição sobre o país de Portugal. A lei brasileira, ela é aplicada ao Brasil como regra e apenas excepcionalmente fora do país. Então, nesse caso, como a gente verificou, esse eleitor, né, que tentou aí votar duas vezes, ele foi impedido lá, mas a consequência jurídica disso, ela ainda não está determinada. Eu quero dizer o seguinte, este eleitor, vindo ao Brasil, ou o Ministério Público Eleitoral, tomando conhecimento desses fatos, vai poder tomar medidas para esse processo criminal. Mas o fato é, é proibida a tentativa, não só a votação, mas a tentativa de votar duas vezes, como eu mencionei, com uma pena de até três anos de reclusão. Inclusive, né, eu vou trazer mais uma questão sobre isso. Marcelo, daqui a pouquinho, deixa eu só voltar com o Daniel Morales, que está me chamando aqui, para atualizar mais informações em tempo real da apuração. Vamos lá, Morales. Paula, tem informação importante aqui, a gente está acompanhando a apuração, mas tem também projeções, tá? O Datafolha, ele já projetou quatro governadores reeleitos, tá? Então, vamos começar aqui pelo Acre. O Acre, agora, a gente tem 75% das urnas apuradas e deve ser reeleito. Então, Gladson Camelli, do PP, que tem agora 55,80%. Do Acre, a gente vai para Tocantins. Eu estou acompanhando aqui, fiz uma colinha aqui, tá? Do Tocantins, aqui, a gente vai acompanhando ao vivo. 80% das urnas apuradas e deve ser reeleito o segundo Datafolha. Vanderlei Barbosa, do Republicanos, que tem, nesse momento, 58,62% dos votos válidos. Do Tocantins, a gente vai agora para o Mato Grosso. Mato Grosso, aqui, que tem, na frente, aqui, 61,58% das urnas apuradas, que dá, ainda, no caso, para mudar, mas, nesse caso, o Datafolha já colocou Mauro Mendes, então, como governador reeleito, então, no Mato Grosso. Ele, que tem agora 68,73% dos votos válidos. Do Mato Grosso, a gente vai para o Paraná. Paraná, que tem uma diferença bem grande ali. Do Ratinho, nós temos agora 72% das urnas apuradas e deve ser reeleito Carlos Massa Ratinho Júnior, que tem agora 69,82% dos votos válidos. Do Paraná, a gente agora vai para o Pará. O Pará, que a gente tem aqui, nesse momento, 41% das urnas apuradas, quase 42%, e deve ser reeleito Hélder, do MDB, com 69% dos votos válidos que ele tem nesse momento. e saiu também... Isso, gente, é só projeção do Datafolha, tá? Projeção do Datafolha. E também chega a informação também para a gente de que em Roraima, vamos colocar aqui Roraima no nosso telão. Cadê Roraima? Aqui. Roraima, que tem 64,43% das sessões totalizadas, e segundo o Datafolha, deve ser eleito, então, Antônio Denarium, do PP, que nesse momento tem 56,66% dos votos válidos. Só lembrando, mostrei aqui os votos válidos, mas esses que eu mostrei são projeções do Datafolha. Já aproveitando que nós estamos aqui, mostrar que os estados mais atrasados nesse momento na apuração. Alagoas, que nesse momento tem 8,81% das sessões totalizadas. O governador, pra governador Paulo Dantas, tá na frente com 48%, enquanto Rodrigo Cunha tem 25,19%. Pra senador Renan Filho tem 55,90%, enquanto Davi Davino, Davi Davino Filho, do PP, com 43,10%. Outro estado atrasado é o Maranhão, que tem agora 20,51%, mas ainda bem atrasado. No Maranhão, Carlos Brandão, do PSB, tem 47,76% dos votos válidos, enquanto Laércio Bonfim, do PSC, tem 29,05%. E o Everton, do PDT, 18,09%. De governador pra senador, a gente tem Flávio Dino, no Maranhão, na frente, com 58,13%, enquanto Roberto Rocha, do PTB, tem 39,03%. Do Maranhão, a gente vai pro Rio de Janeiro, outro estado extremamente lento nessa apuração. Rio de Janeiro, tem 21,60% das urnas apuradas, Cláudio Castro, do PL, tem 58,52%, enquanto Marcelo Freixo, do PSB, tem 27,99% dos votos válidos. Pra Senado, no Rio de Janeiro, Romário, do PL, tem agora 29,30%, enquanto Alessandro Molon, do PSB, tem 22,81%. Vamos atualizar a presidência, é claro. Presidência da República, nesse momento, atualizando, 44,17% das sessões totalizadas, e a diferença entre Jair Bolsonaro e Luiz Inácio Lula da Silva caiu mais ainda. A diferença agora é muito pouca. Jair Bolsonaro tem 46,84% dos votos válidos, enquanto Lula tem 44,32%. Já tem uma diferença muito pequena entre os dois candidatos. Vamos só pra comparar aqui pra efeito de comparação, nós temos até agora 52,559,041 votos já apurados em todo o Brasil. Lembrando que a gente tem agora, ó, já mudou de novo, 46,46% das urnas apuradas, Bolsonaro 46,69% e Lula 44,47%. É disso que a gente gosta, é fogo no parquinho, Paula Moraes. É isso aí, chegando aí, né, Daniel Morales, pra uma reta final. Estamos aqui há duas horas e meia acompanhando esta apuração, você que tá chegando aqui na nossa programação da BMC News, seja sempre muito bem-vindo, muito bem-vinda à nossa programação. Estamos aqui acompanhando em tempo real, inclusive lá no nosso portal bmcnews.com.br, você clica em eleições 2022, tem ali toda a informação em tempo real de todos os estados, todos os números que o Daniel Morales vem trazendo aqui pra gente, diretamente do próprio site do TSE. Então você acompanha, né, conosco aqui, os números realmente em tempos reais aí, desta apuração que acontece agora. Lembrando que ainda, né, existem aí alguns colégios com pessoas que estão nas filas, com senhas, esperando aí realmente pra votar alguns colégios que tiveram aí filas, uma demora muito grande. A gente tá aqui acompanhando, né, toda a informação neste dia tão importante. Eu quero voltar com o Marcelo Crespo só aqui rapidamente pra gente finalizar a nossa conversa. Marcelo Crespo, que é coordenador do curso de Direito da ESPN. Marcelo, só pra gente finalizar, né, ainda estamos aqui, faltam algumas urnas aí pra serem apuradas, não há uma definição, tudo indica que pra presidente pode ser que tenhamos ainda um segundo turno das eleições, uma disputa muito ali acirrada exatamente, né, dos dois principais candidatos, mas uma questão que eu acho que é a mais importante, né, que muita gente se perguntou ali, caso, né, o próprio presidente Jair Bolsonaro conteste as votações, caso alegue que não foram limpas, quais são as opções que o presidente pode ter e o que pode acontecer realmente em uma situação como esta? Bom, vamos lá, não há muito o que fazer porque a gente pode pedir a recontagem de votos, isso é uma medida disposta na legislação eleitoral, não é? Todos aqui devem se lembrar na eleição da então presidente Dilma, o segundo lugar que ficou com Maestro Neves, ele pediu a recontagem de votos, isso foi feito, né, então, fazer esse procedimento ele é possível, mas qualquer outra coisa para além desse pedido de recontagem de votos, não há uma previsão na legislação eleitoral, a não ser aceitar o resultado da eleição, não é? É claro que uma sessão eleitoral eventualmente pode ter tido um problema como essa que nós estávamos comentando fora do país lá em Portugal e aí você ter o cancelamento daquela votação ali, né, então só voltando aqui, lá em Portugal o brasileiro que tentou votar duas vezes, ele votou no papel depois tentou votar na urna, o que que acontece? Aquela urna acaba sendo impugnada e aqueles votos eles deixam de ser computados, a rigor os brasileiros que votaram eles poderiam voltar e refazer a sua votação, só que dificilmente eles tomaram conhecimento disso tão logo, não é? Mas se tomassem conhecimento e voltassem para votar isso seria possível, então pensem só, para a gente poder fazer uma impugnação massiva de uma eleição era preciso que houvesse incidentes praticamente por todo o Brasil, praticamente com relação a todas as urnas eletrônicas, como a gente vem noticiando, como a gente vem percebendo pela mídia, o nosso sistema eleitoral ele é primoroso comparado com outros sistemas eleitorais no mundo, às vezes o brasileiro tem fama de não valorizar aquilo que a gente tem de bom aqui no país, uma das coisas maravilhosas que a gente tem para exportar justamente é o sistema eleitoral brasileiro, ele funciona, ele é auditável, ele é fiscalizado pelos partidos, ele é fiscalizado pelo Ministério Público, é fiscalizado por uma justiça eleitoral competentíssima, então o que vai restar ao candidato que perder a eleição é fazer um pedido de recontagem de votos e aceitar o resultado, qualquer outra coisa fora disso não existe previsão constitucional, eu não vou nem comentar roubos que um candidato pode ter para um lado ou para o outro porque qualquer outra situação que não sejam essas não existe previsão constitucional, não existe previsão legal e qualquer coisa que seja feita diferentemente disso vai significar uma violação à Constituição e à lei. é um pedido de que a Constituição